Pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Vídeozinho agora rapidinho pra falar pra vocês como descobrir se um aparelho é roubado ou não, se ele tem procedência e se o aparelho que você tá usando nesse momento tem algum tipo de queixa. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Vamos lá pessoal do Youtube, como descobrir se o seu aparelho tem algum tipo de queixa, perda, roubo, furto ou bloqueio de operadora por algum motivo. Pode ser falta de pagamento de conta, algum bloqueio, quebra de contrato, enfim, os motivos são vários. Bom, vamos falar sobre o aplicativo. Gente, o aplicativo mais funcional que eu testei todos esses meses é o Verifica E-mail. Esse aplicativo aqui, esse pretinho, que tá aqui logo ao lado do ícone do Youtube. Tá gente, eu pesquisei bastante, sempre tive o costume também de pesquisar diretamente aqui no Google, procurando verificar e-mail e a gente vê as respostas. São dois tipos de respostas, como todo mundo acredita que já saiba. Ou o aparelho da não cadastrado na base, significa que não tem nenhum tipo de queixa. Ou ele aparece como aparelho impedido, tá gente. Só que tem um porém. Muitas vezes você tá na rua e você precisa, por algum motivo, auxiliar um amigo. Ou, de repente, você resolveu trocar de aparelho com um conhecido, ou comprar um aparelho usado, enfim. E você, quando vai pesquisar se o aparelho tem algum tipo de queixa, o site certamente, às vezes, fica fora do ar. E isso é um problema sério. Esse aplicativo que eu vou apresentar pra vocês, ele nunca ficou fora do ar, tá gente. Eu já fiz muitas pesquisas e ele tá sempre no ar. Vamos lá pra ele? Verifica E-mail, tá. Vou aproximar bem aqui pra ver se vocês conseguem ver. Focando, olha só. Clica em Brasil. Aqui é muito simples, gente. Basta digitar os 15 números do e-mail aqui, nesse espaço, e ele vai te dar a resposta. São dois tipos de resposta, tá. Primeiro, no reportado, significa que ele não está cadastrado na base. Significa que ele não tem nenhum tipo de queixa. E o outro motivo é, se aparece só SI, significa que ele tem algum tipo de queixa. Que não dá pra gente saber qual é a queixa, mas que tem, existe algum tipo de queixa aqui, tá. Olha só, ele é filiado a Anatel, www.consultaaparelhoimpedido.com.br, tá. Aplicativo funcional, tá. É, bastante útil, tá. É, vamos fazer um teste aqui pra vocês entenderem o funcionamento dele, tá. Ó, aqui, consultar. Você clica em consultar, logo após digitar a numeração de e-mail. Aqui, você exclui, scanner, e aqui o meu e-mail. Então, eu vou clicar aqui, tá. Olha só. Apareceu o meu número de e-mail, e apareceu se ele tem algum tipo de queixa, tá. No relatado. Às vezes aparece também no reportado, mas significa a mesma coisa. Aplicativo simples, fácil, não fica fora do ar, esse é o principal. Basta digitar o número do seu e-mail, completa aqui, e você fica assegurado de que seu aparelho não tem nenhum tipo de queixa, tá. Lembrando que aparelho com e-mail impedido é caracterizado como crime, tá. Crime com detenção, cadeia, tá, gente. Então, vamos se prevenir aí. Vamos comprar aparelho preferencialmente com nota fiscal. Se não tiver nota fiscal por conta do aparelho, digamos, ser um pouco mais antigo, as pessoas realmente perdem a caixa, a nota fiscal, ou a própria nota fiscal fica velha e fica muito esbranquiçada, você acaba tendo que jogar fora, até porque você não consegue mais enxergar os números do e-mail. Então, você vai nesse aplicativo e você descobre realmente o que se passa, tá bom, gente? Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber notificações todas as vezes que eu posto um vídeo novo. Fica com Deus, forte abraço!